Na cama com o Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchões, que é sim, a tecnologia do prazer, você pode ter um colchão igualzinho a esse aqui, é só você querer, vai em uma loja e o departamento da sua cidade, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada, vou conversar com o pai que tem uma história linda pra contar pra gente. O Jamson que é pai do Matheus e a gente agora vai conversar com ele pra ele contar essa história pra gente, fantástico. E aí meu querido, tudo bem? Tudo bem. É um prazer te receber aqui, parabenizar pela sua atitude também de pai que ama o filho e por conta disso descobre a fazer uma coisa que estava tão distante de vocês, que é muito caro esses equipamentos, de repente você começa a fazer, para fazer seu filho caminhar, ter uma vida com dignidade, por conta disso, você começa a fazer para outras pessoas. Isso é muito interessante. Eu acredito tanto naquilo que transcende, teu filho vem com essa doença pra tu poder também ajudar outras crianças também. Não é verdade? Conta pra gente essa experiência. Não, tudo começou quando a gente descobriu com cinco meses que ele tinha essa má formação, né? Sim. E aí, ele nasceu, a gente foi um baque muito grande, né? Sim. Você se assusta? Assusta. Não, a pergunta que vem, primeiramente é, por que que foi comigo? Por que que foi comigo? O que foi que eu fiz? É verdade. Só que... Hoje você tem a resposta. Tem o propósito. E aí, nasceu, fez a cirurgia, de correção, faz a correção, e aí vai tratar do que ficou, né? Fazendo umas terapias, e aí nessas terapias foi que passaram pra ele um aparelho de ficar em pé, porque ele não sentava, e aí a gente viu, a fisioterapeuta disse logo que era caro. Aí, como eu tenho a metalúrgica, aí eu fui pra lá e fiquei olhando pros ferros e disse, rapaz, eu consigo fazer um negócio daquele. Pro meu filho dizer, acima de tudo você tava fazendo com amor, e o amor faz tudo, o amor de pai. No momento eu pensei, não, eu vou resolver o problema dele, eu vou fazer pra ele. Fiz primeiro, aí levei no centro de reabilitação. Sim. Aí, foi um sucesso. Muita gente veio olhar, olharam tudo, isso não será provado. Agora você vai fazer pros outros que precisam. Aí eu fiquei, foi um susto, né? Que responsabilidade. É, responsabilidade aí. Eu disse, é. A responsabilidade e a missão também. Eu disse, será que esse era o propósito? Eu pensei, né? E hoje, eu tenho a resposta, que era o propósito mesmo, era esse. É verdade. Porque hoje você não faz só pro Piauí, já tem outros estados que pedem pra você fazer, porque a história foi viajando, foi as pessoas sabendo o que que tava, né, de boca em boca, né? E aí as pessoas começaram a descobrir que aqui no Piauí fazia esse aparelho, gente, você sabe, e nós sabemos que não é barato, nada de fisioterapia é barato, é caro sim. E aí, a partir do momento que você faz, só pra simbolizar, tipo um aparelho que custa 4, 5 mil reais, quando ele prepara o aparelho que tá pronto ali, fica por 700 reais. A diferença é muito grande, não é? É bem distante da realidade de muita gente. E o pai que recebe um salário. Um salário. É um benefício. É. Às vezes não deixa até de trabalhar pra cuidar dos filhos, né? Sim, sim. E vive daquele salário. Sim. Já teve mãe que passou 5 meses juntando, de 100, 100, 100, pra poder fazer um aparelho desse. Tem um menino hoje, o Matheus, como é que ele tá? Fala pra gente que eu sei que, eu já soube aqui, a minha produção me informou, que ele é intuititíssimo, dá aula pros colegas na escola, a professora até diz assim, eu vou sair da sala e deixo o Matheus aqui. É um sucesso. É? Conta pra gente um pouco dele. Ele tá com 4 anos. Sim. Lê tudo? Já lê, já tá lendo em inglês também, conta em inglês até 20 e sabe as cores. Ele é inteligente. Ele já tá andando, ele usou o andador, usou o barapódio, que é o aparelho de ficar em pé. Sim, sim. Mas agora não tá usando mais nada. Agora eu te pergunto, quando tu começou a fazer esses aparelhos aqui, evidentemente que tu ia olhar nos catálogos, né? Você via, entrava na internet, começava a olhar e dizer, eu vou fazer. Aí começava a ser errado, dava errado alguma coisa, você fazia de novo. Passava de semana fazendo. De semana, fazendo um pedacinho desse tamanho. Fazia um pedacinho desse tamanho. Porque tem que ser muito bem feito, até porque não pode machucar a criança. Tem que se preocupar com a segurança. Com a segurança. E com a pelezinha do bebê. Tem tudo isso, né? Não é só pegar uns ferros, cortar, soltar e... Não, não. Tem um... Tem tudo um processo. Tem que pensar se ele vai virar, se ele vai cair, se ele vai escorregar. Entendeu? Você hoje, você tem certeza que isso é uma missão que veio pra você fazer, né? É uma missão. A vida do teu filho com esse problema, você tem consciência disso. Eu tenho consciência. Que era pra você ajudar outras crianças também, outros pais também, né? Tem uma mãe em Fortaleza, perguntou, a menina dela tem seis anos, perguntou se eu fazia de adulto. Eu disse, por que? Você já tem alguém aí adulto que tá precisando? Eu disse, não. Eu quero ocupar pra minha filha, quando ela estiver adulta. Eu disse, mulher, não se preocupe com isso, não. A gente vai fazendo o mesmo. Não, é porque daqui pra lá, eu não sei o que aconteceu perto de você de vista, mas eu quero fazer logo de adulto pra deixar pronto. Eu disse, não, não se preocupe com isso, não. Eu sempre vou fazer. Eu quero te passar esse aqui, olha aqui. Esse é um mimo pra você levar, pra você lembrar que passou por aqui e aqui. É a logomarca do Sábado Maior, da TV Antena 10, da Rede Record do Televão, do qual a Antena 10 representa aí muito bem. E aqui o Cuchão Mendes, que é a tecnologia do prazer. Você vai levar pro Matheus esse travesseirozinho. Adorei te conhecer de verdade. E é gente assim que eu gosto de conhecer, viu? Tá certo. Vamos embora fazer assim? Esse foi Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. E aí